Música Você que estuda ou que já estudou na UFSM sabe qual é o trabalho do DERCA? É o que nós vamos conhecer agora. O DERCA é o Departamento de Registro e Controle Acadêmico da Universidade. Nós trabalhamos com os alunos de graduação e pós-graduação. Então, desde o momento do listão, quando o aluno ingressa, a gente já começa a preparar a pasta dele aqui no DERCA. Então, toda aquela documentação que vem e toda a vida acadêmica, alterações de nota, atestados, processos, todos esses documentos ficam guardados dentro de uma pasta aqui no DERCA. E o DERCA depois, no final do curso, faz a emissão do diploma, certificados e tudo que for referente à vida acadêmica, aquele período que o aluno esteve conosco. O DERCA é dividido em três coordenadorias. Dentro delas, existem ainda núcleos mais especializados. A diretora do DERCA nos guiou em uma visita para conhecer o departamento. Nós começamos pelo setor de admissão de alunos. Esse nosso setor é a porta de entrada que a gente diz o DERCA, porque é o setor de admissão de alunos. Então, aqui nós recebemos toda a documentação. Inicialmente, é feita a triagem, a verificação se os documentos estão corretos ou não. Então, a partir daqui fechado esse trabalho, essa documentação toda vai para o arquivo para ser aberta a pasta do aluno. Então, nós temos três pessoas trabalhando aqui, três funcionários e dois bolsistas. Um dos setores da coordenadoria de matrículas é o núcleo de controle de arquivo corrente. Sibeli, como que são guardados os documentos, então? Bem, nós temos aqui arquivados todos os alunos regulares da instituição. Mais ou menos aqui no arquivo nós temos 24 mil pastas aqui no nosso arquivo, graduação e pós-graduação. Todas as evasões, abandono, cancelamento, são retiradas todo semestre. E aqui estão todos os regulares. E como que é a relação, assim, com o laboratório de microfilmagem? Quando ele é formado, quando o aluno é formado, nós enviamos toda a documentação para lá, para ser microfilmado. Depois ele é armazenado na divisão de arquivo geral. Apenas os documentos de permanência são microfilmados, como CPF, RG e histórico. Os documentos complementares, como dispensa de disciplina e requerimento de matrícula, são descartados após um período de tempo. Entre estagiários e funcionários do DERCA, cerca de 25 pessoas controlam a vida acadêmica dos alunos de toda o FSM. Lúcia, então quais são as atividades realizadas aqui na Coordenadoria de Registro de Diplomas? Bom, aqui é a finalização da vida acadêmica, né? Aqui é feito o registro dos diplomas e é quando finaliza realmente, já é emitido o diploma e o histórico escolar. Aqui finaliza a vida acadêmica do aluno, já leva o diploma e o histórico. E além disso, a gente faz os registros de informações de registros passados, que passaram pela universidade e instituições que registram aqui e já registraram aqui. Então essas informações nós fornecemos para instituições ou para outros lugares que pedem essas informações. Uma das principais atribuições do DERCA acontece depois do vestibular, é o período de confirmação de vaga. Maria Iscela, como que é o trabalho em relação ao vestibular? Bom, nós uns três meses antes da época da divulgação do listão, a gente já começa a preparar todo esse complexo que é a confirmação de vaga. Porque é um passo muito importante para o aluno. O aluno está inseguro, ele está ingressando, é o primeiro contato que ele tem. Nós recebemos a documentação tanto de forma presencial como pelo correio SEDEX. Por que SEDEX? As pessoas questionam. É uma segurança para o aluno que essa documentação não vai ser extraviada. Quer dizer, ele pode a qualquer momento rastrear o que está acontecendo. Nós já tivemos casos da documentação do aluno ser extraviada e não chegar para nós dentro do prazo. Então, o aluno tem que conseguir justificar que ele enviou dentro do prazo. Muito rigoroso. A confirmação de vaga esse ano, de 9 a 17 de janeiro. A documentação tem que ser entregue aqui dentro desse prazo ou postada dentro desse prazo. Se a documentação for postada dia 18, é indeferida a vaga do aluno. Nós negamos a vaga. Por quê? Porque é edital e nós temos que cumprir. Então, esse processo já começa uns três meses antes, a gente já está com tudo pronto. computadores, guardas, toda a equipe que vai trabalhar na confirmação de vaga já está toda montada. Só aguardando agora, então, a liberação do listão. Previsto mais ou menos para o dia 2 de janeiro, até o dia 2 de janeiro. E aí, a partir do dia 9, a gente começa essa recepção de alunos. Então, é uma equipe... O que se faz nessa confirmação de vaga? Se recebe a documentação do aluno, se faz uma triagem, se classifica por curso e depois começa a análise. Então, se analisa se o aluno tem toda aquela documentação que está explicada no manual do candidato. O aluno tem que cuidar a documentação que está ali. Muitas vezes o aluno manda xerox do histórico escolar. Não é. É o documento original ou autenticado. Por quê? Porque esse documento vai permanecer até fim. Então, nós fomos ali no registro de diplomas. As meninas não registram o diploma se o histórico do ensino médio não for original ou autenticado. Então, a gente já pede essa documentação previamente para o aluno. Logicamente, depois o aluno... A gente libera ainda uma lista dos alunos que estão com falta de documento e dá um prazo para eles complementarem. A partir desse prazo, não complementou, perdeu a vaga também. Então, o aluno que não comprovar realmente ter direito à cota em que se inscreveu, o aluno que não enviar a documentação dentro do prazo, o aluno que enviar a documentação incompleta, ele perde a vaga. E essa questão do vestibular ter passado para dezembro, foi uma necessidade do DERCA por precisar de mais tempo? Realmente, nós tínhamos um prazo muito apertado. E eu vou te falar assim, tanto na questão das chamadas. No ano que passou, a gente teve 11 chamadas. E essas chamadas, geralmente, elas começam a avançar para dentro do semestre, porque a gente quer dar chance para aquele aluno que está na suplência de ocupar a vaga que ele tem direito. Então, o que acontecia? Como nós fazíamos uma confirmação em fevereiro, toda essa questão que eu falei de verificar documentos, complementação de documentos, elas entravam quase no início das aulas. Então, nós tínhamos um problema muito grande. E a gente tinha um prazo muito apertado para fazer esse trabalho. Então, essa puxada do vestibular para dezembro nos deu a chance de começar esse trabalho em janeiro. O que, para nós, foi muito bom. Nos possibilitou aumentar os nossos prazos e fazer as chamadas com mais tranquilidade. Então, vamos lá.